Meus amigos do canal John Drones, quero começar aqui agradecendo a todos a minha presença e fico muito feliz por estarmos juntos. Vim aqui fazer essas imagens do bairro Novo Horizonte e como é vizinho ao CT do meu amado Fluminense, meu time de coração, irei aproveitar e fazer um sobrevoo sobre o CT. Observo que essa área cresceu demais com relação a empresas, construções, loteamentos, é uma área em desenvolvimento da nossa cidade. Música Aqui está o nosso CT, eu digo nosso porque sou o Fluminense de Feira de Coração e eu digo sempre, eu me sinto muito bem nesse local. Acompanho sempre, venho para treinos, na verdade acompanho o Fluminense desde os 7 anos de idade. E eu posso dizer que quando eu chego aqui no CT do Fluminense, quando eu adentro esse local, é como se estivesse entrando na casa de um filho. E é o que nós queremos, nossos filhos bem né, e se tiver qualquer problema, estamos para ajudar, estamos juntos para defender, nos momentos bons e também nos momentos ruins né, sempre juntos. Música 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 Como é grande o nosso CT né, poucos times do Brasil, tem uma área, igual a nossa né. Música Música Nosso Fluminense, é amado pelo povo de Feira de Santana, o povo abraça, é só ver qualquer ascensão no time, para tirar as conclusões né. Música Música Vem aquele joia lotado, Música 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 Fluminense de Feira é uma marca registrada de Feira de Santana, é um ícone, é um símbolo, divulga nossa cidade. Música Todos ganham quando o Fluminense está bem né, todos ganham. Música 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 E assim, eu vejo no sorriso, no semblante das pessoas quando o Fluminense está bem. Então, a gente precisa deixar esse time forte, fazer esse time crescer. A gente precisa se unir, a gente precisa juntos fazer isso, nós torcedores. Porque não só eu e você que somos realmente torcedores do Fluminense vamos ganhar, mas como a cidade de Feira de Santana. O nosso CT localizado no área bem nobre, né? BR-116 Norte, né? Está sendo duplicado agora, muito valorizado. Uma localização privilegiada. Do nosso centro de treinamento. O nosso centro de treinamento. O nosso centro de treinamento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto